Qual a média de preço aqui, Estadão? A 12 reais. Agora é só por um bom, né? Bom, a primeira, vamos por cada de luxo. Tá pesando quantos quilos? Médio de 40 quilos. Hoje tá de quanto quilo, patrão? 12 reais. O pessoal ainda quer o... É o choro, né? Ajeitado, né? É, o choro. Qual o contato? É, 927-30010, Geovane. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar. Tá de quanto, patrão? Hoje tá de 11 reais no cabelo. O quilo? O quilo, é. Se for que o maior, o menor é 12, por aí. Todo preço. Agora o patrão ali tá meio... Tá meio brabo, ele tá meio brabo. Parece que ele não tomou café, né? É, ele tá conversando e ele tá meio brabo hoje mesmo. Tá difícil sair um chorinho aqui. É, tem um chorinho. Tem um chorinho. Tá de quanto aqui, garoto? Tá de quanto. Tá de quanto? Tá de quanto seu suíno, patrão? É 800. Agora tá... Tá golinha, né? Tá boa, tá boa. Primeira. Pode dar com os quilos. Eu quero 600. Eu tenho mais, pai. Eu tenho mais. Aqui mesmo, na feira. Eu vou dar lá pro quanto? 750. Já botaram o preço, né? Botaram o preço, irmão. Botaram o preço. 600 contas. 600 contas. Quanto é? 800 eu peço. 750. 150, 200. Tem mais. Tem mais que uma pena. É, depois que tá batizado, né? Tá batizado, já tá batizado. Batizou. Não é mais pagão, né, padrão? Olha lá, Brasil. Tá de quanto aqui, padrão? 170, 180, depende do carro do freguês. O senhor tem contato? Tem não, primeiro aqui na feira mesmo. Isso é comprar, procurar. Gonzaga. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá que tem preço. Tá de quanto, padrão? Ele tá vendendo a 600 pelo outro aí. É desse rapaz aqui. Aham. Tá pesando quanto aqui? Uma média de um... Chegando perto de 50 cada um, né? Hoje tá de quanto a rouba? Tá saindo a 12 real. Sai a 160, né? Aham. É, 160. Aí o pessoal ainda quer o ajeitado, né? É, tem o churinho. Tem que ter, né, padrão? É, tem que ter o churinho. Já não vende, não. Qual o contato, vendedor? Hã? Qual o contato? Tem não, tem contato não. Só vende na feira, vez em quando mesmo. Não tem muito. O negócio é meio escasso. Né? E pode tá barato, é 10 contas aqui, né? Com o papo 10 contas. Com o papo 10 contas. Com o papo 10 real. Com o papo 10 contas. Com o papo 10 contas. E eu, animal bom, não. Animal bom, né? É. E quem quiser comprar, pode. É, quem quiser comprar. E tem preço, vender. Com o papo 10 contas. Estava conjeitando ainda. Ah, ainda tem um ajeitadozinho. É. Tem que ter o churinho, né, padrão? É. Tá de conta aqui, padrão? Aqui, Campo Salo. É do rapaz aqui. Tá de conta, cadrão? Eu também falei outro pra falar hoje. Ah, como é? Tô pedindo a 200. Tá pedindo a 200 aqui. Tem preço de vender. Tem o churinho. Ele tem que saber que com o Campo Salo tem que ter o churinho, né? Com fé em Deus trabalhar pra nós terminar cedo. Vamos terminar cedo. Que Deus é bom. E tem aqui, ó. A 250. Uma rota de poico. Nove na rota de poico. Capa de revista. Nove. E tem ali a 170. Hoje aqui nós temos que ir com força, né, Jesus? Com fé em Deus, mercadoria, boi, preço, boa. Boi que é bom, com raça. Aqui tem 15. A 170 aí, a pedida. E tem o chorão. Nem chorinho não é. Hoje é pra vender com preço, com fé em Deus. Com fé em Deus, daqui a pouco nós termina. Vamos contar. O contato é 96, 88, 86, 92. Tanto venda, como compra, como troca. E amanhã, se Deus quiser, tome cupira. Com uma paicada boa. Paicada de raça. Uma rotada boa é pra cupira amanhã. Se Deus quiser. Quem quiser ir comprar borra pra peruí, cupira amanhã. Pode ligar. Pode ligar que nós estamos prontos pra atender e conversar. Com fé em Deus fazer negócio. Assim, duas palavras. Tá de conta, patrão. Vai tirar já. Ah, 200 reais aí, patrão. 200 reais. Qual o telefone? DDD 81, 9267, 22, 83. Pode ligar. Pode ligar. Tá de quanto, patrão? Aí é 150, major. 150 reais. 150 reais, é. Pode botar preço ainda. Ainda tem um ajeitadinho. Tem um ajeitadinho ainda. Qual o telefone, hein? 819-8980-3421. Pode ligar que tem negócio. Pode ligar que a gente se ajeita aí. 150 reais. A de quanto, cidadão? A 130, quanto. 130 reais. Aí, a 130, quanto aí. Tá vendo? Capa de revista a mais, viu? E tem mal-choro ainda. Qual o telefone? O telefone é 9223-8371. Pode ligar que tem negócio. Tem. 130 reais. E quem quiser, pode ligar. Não. De quanto, patrão? Tem todo preço. Tem de 600, de 400, de 500, de 450. Qual o contato? Contato só na feira. Seis mochulhos. Procurar? Procurar seis mochulhos. De quanto, moral? 6,150. 650 reais. Tem um ajeitadinho, né, moral? Tem, tem que ter o senhor. Senão não vende, não. Seria telefone. Telefone é que é um grito, é só chamar pro Gabriel. Tem que vir a feira. Tem que vir a feira. 650. Tá a partir de quanto, moral? 280. 280 reais. Tá de quanto aqui esse animal? 120, patrão. É um borreguinho. É, preço de tourar, né? É, preço de tourar. De raça. É de raça. 120 reais. É, Roseli Nascimento. E tem um ajeitaduzinho. E tem que ter, né, cidadão? É, tem que ter um preço bom, né? Senão não vende, né? É aquela coisa. Se não tiver o escurinho, né? É, fica mais difícil, né? Não sai negócio. Não sai negócio, né? 120 conto. Tá de quanto aqui, patrão? É 500, patrão. Animal de luxo. De luxo, ninguém quer. Só o Brana aí. Você tem contato ou não? Não, só na feira mesmo, cara. Quem quiser comprar, procurar. João Paulo. Chega pra cá com mais de valor. A 500 reais. Tá de quanto moral? A 520. 520 reais aqui, ó. Tá de quanto aqui os bonitões? Aqui, 700 reais de juiz. Respeite os animais, né, padrão? É, que luxo. Você tem contato? Não, não. Só feira mesmo aqui. 700 reais. Mas tem um ajeitadozinho. Tem um choro. Pode procurar. Pode procurar o Lucas na feira aqui. 700 reais. Tá de quanto o seu? Isso aqui tá 350. Só foi o que sobrou da rampa do taco. Só tem isso agora. 350 reais. É a ponta da rama, né? Sem sombra de dúvida. O senhor tem contato ou não? Tem. Henrique, 9842, 7870. Ajeita nozinho, né, Henrique? E aí, pô? E como é que não tem? Não tem palavra de rei, não, né? De maneira alguma. 350 reais. Obrigado, viu? Fala, meu querido. Bom trabalho. Tá de quanto a cabra, padrão? Opa, meu patrão. Olha aí. Quanto? Tô pinindo 700. 700 reais aqui, ó. Aí o patrão tá dando uma olhada, né? É meu filho, ele. Ah, rapaz, é uma cabra nova. É nova, é uma marranca. Nunca pariu, não. Aham. A cabra verde é porque ela ficou maninha. Opa, e tá gorda, né? Tá gorda, gorda, gorda. Dá quantos quilos? Eu quero mais de 20 nela. Quanto custa de quanto quilos, padrão? 25. É, agora aqui o cabra vai comer uma manteiguinha, né? É. É manteiga, é manteiga. É extra, é a melhor da feira, ela. Aqui nem cachorro come. Come não, que não sobra, não. Ninguém vai dar cachorro. Vai beber só os ossos. O senhor tem contato? Tem. Pode passar? 9,625, 3,640. Se bem que eu acho que o senhor vai vender aqui, né? Eu acho que ela não vai ficar na boia, não. Eu acho que não. Mercadoria boa, né? É, a gente comprou ela aqui agora. Já tem gente olhando aqui, gente. Opa, olha lá. Tá de quanto, padrão? Tá de quanto? Esse aparelhinho é 600. 600 reais. Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. O contato? O contato tem não, só na feira mesmo. Quem quiser comprar, procurar... A feira. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Tá de quanto, padrão? Da minha não, meu, padrão. Eu sei o que eu vou. Tá de quanto aqui as cabras? Tá a 450 e 500 essa daqui. Essas outras duas, a 450. O senhor tem contato ou não? Tem. É, 81DDD, 973267428. Tem um ajeitadozinho, né? Sim, sim. Todo negócio tem que ter um ajeitado, né? Senão não vai à frente. Quem quiser pode ligar. Pode ligar. Tá de quanto, padrão? A 400. Um pelo outro. Vai ter um custo incisivo, né? A pedida é um... 400 reais. Tá bom dia, boa. E quem quiser comprar... Quem quiser comprar ainda tem um custo incisivo, né? O senhor tem contato? Como assim? Telefone? Teu não. Teu não. Tem que vir a Caruaru. Tem que vir a Caruaru, é. Eu compro e revendo, né? É isso. Tá a partir de quanto, padrão? Diga, meu irmão, a partir de 350, 250, tem de tudo o preço, viu? E ainda tem um chorozinho. Tem que ter, né? É, tem que ter um chorozinho. Qual o contato? Qual o contato não tem, não tem nada. É procurar hoje, aqui na feira. Caruaru, amanhã, Cupira. Sábado, Joaquim Nabuco. Domingo, Vila de Santana. Manicípio de São Joaquim do Monte. É, você monta pegado. Ah, tem que botar pegado, né? Pra ganhar o açúcar, tem que... Cair na efeira. E quem quiser, tem que procurar o vendedor. É, pode perguntar, procurar aparecido, já sabe. E muito obrigado a ele. Tá de quanto, padrão? A 300. 300 reais aqui, ó. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. O senhor tem contato? Tem, não. Eu moro aqui no Alto Mura. Quem quiser comprar, procurar. É, pode procurar lá no Alto Mura. Pode vir pra Caruaru. É. Tá de quanto, seu César? A partir de 260. E 320 ali. Tem um ajeitadinho. Tem um ajeitadinho, tem. Se não tiver, não vai, né? E quem quiser, pode procurar. Pode procurar. Tá de quanto, garotinho? É 260. 260 reais. Tem um ajeitadinhozinho? Tem, tem sim. Qual o contato? É 819-9317-8118. Pode ligar. Pode ligar. Tá de quanto, moral? Meu rei, tem 250, 230, 150. Quem dia é o comprador, qual é a peça que ele quer? Aqui botou preço, levou. Aqui é assim, enchendo e derramando. Hoje tá de quanto, quilo? Abaixo de 22 contos, 20 contos. Hoje é com preço, é com preço. Hoje tá cheio. Tem sobrando. Qual o contato? 94, 96, 49, 49. Toritama. Quem quiser comprar barato... Você vai falar com o Mago. E ainda tem um ajeitadinhozinho. Ainda tem um choro. É choro de mim me pagando. Pô, rapaz. Coisa boa, hein? Pode ligar. É, seu José Arnaldo. E o Vigílio Lira tá dizendo, tem que ter o Chorinho. Edgar Camargo. Girando direto de Caruaru. Hoje, 20 de Fevereiro. O Robinho Pereira tá dizendo, olha a cabra. É, aqui tem uma cabra bonitona, gente. Tá de quanto aqui, nena? 700 reais. Ela gosta de auxílio. Tá bonita a cabra, né, sá? Tá, tá linda. A senhora tá dando uma olhadinha, né? Tô tentando chorar um pouquinho pra ver que ela bateu preço. Tem que ter o Chorinho, né? É, tem que chorar. E quem não chora, não é o meu, mano. De certeza. Eu dou 500, né, lá. Olha. Custou mais. Se quiser, dou 500. Pega ali 200, emprestado e dou. Não sei, eu vim comprar um bode. Eu vim comprar um bode, né? Aí, gostou da cabra? Gostei da cabra. Tá vendo aí, já pode levar dois... É bodeinho ou é... É fêmea, é doce. Três fêmeas ali. Hum, tá vendo aí, senhora? É uma passada com pedra. É verdade. Se quiser os 500, eu lhe dou. Não custou mais. O dinheiro tá escutando a conversa, né? Tá, o cheiro tá dizendo, o filho, pega, pega, pega. Olha aí, Júnior Santana. Pega, pega, pega. É verdade. Só que o homem tá meio... Seguro. Mas de repente, quem sabe, né? É verdade. Deus amante o coraçãozinho dele, né? A branda, né? A senhora é de onde? Eu sou aqui do José Carlos da Oliveira. Ah, aqui de Caruaru, né? Isso, de Caruaru mesmo. O gado comprar é Caruaru. É, mas eu acho que a Caruaru é mais cara do que ter um lugar mais em conta. Muita aqui, como chama aquela feira ali. Acho que tem comaru, né? Tem outra aqui mais próxima. Ah, deve ser de brejo. É, diz que é bem mais em conta os animais. Mas aqui animal tem muito, né? Tem. Olha aqui, o curral tá cheio, ó. É, é verdade. É pra escolher, né? É, pra escolher. Agora tem que pesquisar, né, senhor? Tem que pesquisar e monto, viu? É aquela coisa, a cobra que não anda, né? Ah, é verdade. Igual de sapo. Mas também não leva uma cacetada. É verdade. Esse cheio. Qual o telefone, né? Você é muito tempo. É, 9651-7159. Só não deu pra vender, né, Leandro? Deu não, deu não, deu não. Aqui, a partir de quanto? Aqui, a partir de 330. Rapaz, é animal top, né? É uma legada boa. Boa primeira. Aqui, todos machos? Mais macho, né? 90% é macho, aí. Tem umas fêmeas, mas é pouca. Tá misturado, né? E quem quiser pode ligar. Pode ligar. Dedeu de um. E aqui tá a cabra. Tem um ajeitadozinho, né, Leandro? Tem uma diferençazinha pouca, mas tem. Chorucutinho, pequeno. Só a dedo esticado mais que fica difícil de vender. Se o cabra esticar, a corda não sai negócio. É, sai negócio, não. Tá de quanto, Doquinha? Tá de quanto? 130 reais. É preço de dourar, né, Doquinha? É preço de dourar. E tem um choro bem grande ainda. Tem um ajeitadozinho. Ajeitar pra Doquinha aí, que a gente... É, o patrão tá querendo uma ajeitada aqui, né? É, vai fazer o quê, né, Capricelos? Tem que ter, né? Tem que ter um choroinho, né? Daquele que sai derramando, né? Procaba tomou banho, né? Agora, pela cara do Doquinha... Ele tá meio rindo, pra sair o choro. Eita, Doquinha. Eu lembro se me cair ali dentro de um barrigo de lama. Eu acho que quebro o braço. Mas Deus, tá no controle. Não quebrou nada, não, graças a Deus. Vai, conta pra nós tomar uma copa. Opa, bora lá, né, Doquinha? Qual o contato? Hoje eu vendo só o Dojaú. Só tem coito aí, ó. Cento e trinta, pra eu tomar aí, ó. Eu tenho um casal de pra vocês... Cento e trinta reais. Qual o telefone, Doquinha? Nove, quatro, onze, cinquenta e oito, vinte e sete. Pode ligar que tem um chorinho. Pode ligar que tem um chorinho, um chorão grande. E agradecer a Deus por tudo. Tom de Tota tá lá em Itacoatinho, mandando um café mais seu Tota. E Fábio tá numa aranha, uma hora dessa, carregando de bezerra pra mim, pra nós vender Dojaú. É desse jeito. Valeu, Doc, um abração aí. É, e a campanha do Lucas tá um sucesso. A gente já vendeu setenta e dois por cento, pessoal. E quem quiser comprar a rifa, quinze centavos de real. O link tá nos comentários do vídeo. Compre, participe e pode falar, Doquinha. Daqui doja, oito, tomar uma coca mais gelada. Tomar coca gelada, né? Gelada. E conhecer onde é o sítio. Conhecer onde é o sítio. Tá próximo do Lampinho ali, Doc. É desse jeito. Até as crianças, pô.